Here we go! Ele é, na verdade, o mesmo game, porém ele tem a dinâmica bem diferente Ele se trata de um jogo que é um estilo de câmera dimensional Ele pega aquele canto meio assim, não sei se vocês sabem o que eu estou falando É bem dimensional a tela, é meio 3D com 2D quase, meio que na diagonal Enfim, chega de explicação e enrolação e bora para o jogo que interessa Beleza, manos? Aqui vamos dar um jogar E vocês podem ver que é nesse estilo a câmera Do jeitinho que vocês estão vendo aqui é o jogo, mas é um pouquinho mais ampliado, claro, é bem mais de perto Vamos embora então jogar, mas tá ligado, né, manos? Você que é fiel aqui no canal, mano, curte, né? Fuzila seu like aí, beleza, manos? Compartilha também com seus amigos para fortalecer o timão aqui, beleza? Se você é novo e gostou do conteúdo, então seja muito bem-vindo Se inscreve e ativa o sininho para não ficar por fora de mais nenhuma novidade, beleza? Os vídeos aqui são... depende, né, manos? Às vezes é todo dia, às vezes é um dia sim, um dia não, às vezes é uma vez por semana só Enfim, eu vou definir certinho para vocês os dias exatos Provavelmente eu vou colocar dois vídeos por semana, eu acho, não tenho certeza ainda Mas vou tentar esse formato Se não der mesmo dessa forma, aí eu vou tentar só um por semana, beleza? Por enquanto eu vou colocando os que derem para colocar Mas eu acho que, creio que daqui a duas semanas já vem esse formato aí de dois vídeos por semana Beleza? Bom, dado a explicação aí, dado todas as minhas informações para vocês não ficarem por fora Não esquece, mano, de fuzilar seu like É muito importante porque se você não dá o seu like O YouTube vai entender que você não gosta do canal E não vai adiantar de nada se você se inscrever e ativar o sininho Não vai adiantar de nada Então, é muito importante que você fuzila o seu like Eu conto com você, beleza? Se você é fiel, você vai fazer isso aí Então, é nóis, manos Vamos lá É também importante que me sigam nas redes sociais Lá eu divulgo muito mais coisas do que aqui no canal, beleza? Tá pedindo para a gente clicar aqui A gente vai clicar neste cara aqui, ó Nível de acampamento 1 Sobrevivente Tá, apareceu esse cara aqui, ó Esse zumbi gordão E a gente tem que atacar Então, bora atacar ele Então, é isso aí, ó Estamos aqui, ó Novo zumbi descoberto Flutuador É insano Esse bichão aqui é insano Clicar para continuar Pronto Ah Vamos ver Isso aí, começou O game, ele é Ele pode ser controlado Da maneira que você quiser Olha aí, você vai arrastando na tela E ele vai aparecendo aqui, ó E você tem algumas armas já disponíveis aqui no seu mapa Para você evitar os zumbis chegarem perto da sua fortaleza Como vocês puderam ter visto Ele é estilo aqueles games de RPG que você vai coordenando o zumbi a chegar no lugar que você quer E por enquanto E por enquanto não tive que fazer nenhum esforço aqui para evitar os zumbis de chegarem perto da fortaleza Vamos ver se ele consegue aqui Não, vou ter que atacar Está falando que está aparecendo mais dois zumbis Olha aí, ela tem água agora, ó Última onda Última onda E eu tenho várias outras máquinas Como vocês puderam ver aqui, ó Olha só E é uma onda grande, cara Agora é uma onda grande de zumbis aqui, ó Olha pra lá, filha Olha pra lá, isso Aí Olha aí, agora a onda de zumbi, ó Apareceu aquele zumbizão ali Opa Ei, grandão Eu vou lutar com sua companheira Me arraste até onde precisa de mim Eu vou pular direto na briga Ok, então agora você pega ela aqui, ó E arrasta onde ela precisa estar para te ajudar Olha só que da hora E você tem que clicar em cima do zumbi para atacar Tá certo? Se você não clicar em cima do zumbi, ele não ataca E deu vitória 3 barra 3 cargas É isso aí, ó Pegamos 3 estrelas O gráfico também tá muito bom Foda animais Esse gráfico tá demais, hein Só lembrando a vocês que o jogo é gratuito É isso aí, ó Kit de sobrevivência zumbi Aí já é pago, né Enfim A gente deixa para o próximo vídeo Que no próximo vídeo eu já vou poder fazer esse esquema aqui Beleza? Bom, só lembrando a vocês, mano, que o jogo é gratuito, beleza? Ele não é pago, ele é gratuito E aí os upgrades são pagos, beleza? Nós bloqueamos várias coisas aqui, ó Granada A gente bloqueou granada Muito bom Granada é essencial Beleza 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 Vamos derrotar Vamos derrotar hordas com o ícone sobrevivente Em cima Partiu? Partiu, manos É... Cadê essa... Essa... Esse... Partiu Eu acho que é aqui, né? Não, não é Ah... Ah... Ah, tá aqui Vamos enfrentar Vamos enfrentar agora mais zumbis Não demora muito para instalar, beleza? De boa E eu tenho outra sugestão Podemos reforçar as armadilhas que já temos Com um pouco de metal Para melhorar a nossa defesa Vamos reforçar uma armadilha Isso vai melhorar nossas chances de derrotar a Horda de Elite Vamos... Vamos... Fazer um upgrade com essa aqui Reforçar Beleza E essa aqui... Opa Grátis Bom, beleza, já... Agora reforçar essa daqui Não Atacar Vamos lá Vamos lá, vamos atacar Uh... Uh... Bora, mano Bora É uma boa, ainda bem que eles não passam por essa ponte, né? Eles parecem ser meio noobs Eu vou é atacar esses zumbis, tá ligado? Aí, ataquei Beleza Olha aí Olha aí Pega fogo então, pega fogo Isso Vamos! Vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar Vamos atacar Isso Opa Apareceu uma caixa aqui Agora vem o danado Agora vem o... Agora vem o... Agora vem o bichão Agora vem o bichão agora Agora vem o... Brutamontes Aí, molhou Pega fogo aí, tio Pega fogo aí, tio Eu só não posso morrer, cara Ah, não acredito Ah, não acredito eu morri, velho Não acredito Bom, a gente matou, só que eu morri, cara Vamos continuar aqui? Não sei o que aconteceu, cara Eu morri e também ganhamos aí vitória Um sobrevivente É um sobrevivente ou dois sobreviventes? Ficamos sabendo que tem alguma comoção acontecendo perto do posto de gasolina abandonado Ou podemos ajudar a receber mais recompensas Ou podemos tentar derrotar a última horda com o que temos agora Você decide Bom, você decide então o que tem que fazer agora, né Mas eu vou decidir finalizar o vídeo por aqui E se vocês quiserem mais gameplay Se vocês quiserem alguma coisa do tipo série É só vocês comentarem, hein, manos E principalmente Se tiver um feedback bom de likes Como eu disse no início Se vocês não fuzilarem o like O YouTube vai entender que vocês não gostam do canal E eu também não vou ficar satisfeito Porque, né, meu Não custa nada Então fuzila seu like Beleza Compartilha aí com seus amigos também Talvez eles possam se identificar e curtir, né Enfim Se inscreve se você é novo E ativa o sininho Para também não ficar por fora das novidades Porque o sininho, além disso, também informa, né Mas é muito importante principalmente que você Fuzile seu like Beleza, manos Me siga lá nas redes sociais também É muito importante Que eu divulgo muito mais coisas do que aqui no canal Beleza? Mais destaques Lançamentos Gameplays E... Melhoras Nos próximos... Nos próximos vídeos, tá? Bom, eu fico por aqui, beleza? E eu tô vazando Aquele salmão geral E é nóis! Tchau 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 Tchau